Certo, agora que a barra tá limpa, eu posso finalmente parar de me esconder e ver aonde o nosso inimigo se meteu. Então, eu só preciso sair e... E... Espera, eu fiquei presa? Ah, mas e agora? O que eu vou fazer? Ahm... Bem, será que você poderia me dar uma mãozinha aqui atrás? Finalmente! Finalmente eu te peguei, Bentênison! Agora você será apenas meu e de mais ninguém! Finalmente poderemos ser o casal! Eu tanto esperava! Você tão linda quando dorme bem, Bentênison! Ah, como eu queria me encostar em cima de você! Eu te amo muito, bem? Boa noite! Bem, você se lembra quando eu tive filhos naquela ocasião? Ah, sei, mas o que tem a ver? Faz bastante tempo que isso aconteceu. Ora, você sabe por quê? É porque eu quero fazer ainda mais! Se prepare, Bentênison, porque eu não vou pegar leve com você! E aí, Bent? Preparado para aprender sobre reprodução? É uma das matérias onde eu mais tenho a prática! Mas não, obrigado! Eu tô de férias, então não quero saber de estudar! De momento, eu quero que você apenas converta esse pequeno console aqui em um híbrido de todos os consoles que possa rodar jogos 100% caqueados e grátis de forma rápida e prática! E que eu não me envolva em nenhuma polêmica ou autotipo e tenha conta bonita! Se é que me entende! Clicou no vídeo já sabe, né? Comenta, compartilha e curte! E não esquece de divulgar o nosso canal! Bom vídeo! E aí, Bent? Será que agora que eu terminei de lutar, nós poderíamos... Você sabe? Nos reproduzir? Ah, olha só... Não... Mas pra começar, eu quero que você entre aqui e gere alguns... Robux grátis pra minha conta, sabe? Eu preciso dele urgentemente pra minha conta do Roblox! O quê? E depois você vai entrar no meu celular e vai transformar ele num PC Gamer pra jogar em 4K e 120 FPS, no mínimo Minecraft, por favor! Ah, e com Ray Tracing legal! E depois você pode excluir todos os arquivos da Gwen que tem nos meus jogos e... Salva aqui, por favor! Só pra evitar confusão, sabe? Ah! Você tem certeza que conectar isso em mim é uma boa ideia? Não quero pegar um vírus! E você sabe como eu sou com isso, né? Então, por favor, fale a verdade pra mim! Ha! Esse golpe até que foi bom! Mas será que você poderia durar um pouquinho mais do que os outros caras? Por favor, só tenta! Olá, bem! Sabe, aquele novo jogo dos lutadores sumô já saiu e, por algum acaso, eu fui uma das primeiras a conseguir o videogame deles. E eu queria te perguntar se, de repente, você gostaria de jogar ele comigo? Dessa vez, seu ouvido me encurralou! Ah, não posso crer! Dessa vez, seu ouvido me encurralou! Eu não tenho opção! Se eu falo que não, eu vou entrar em um dilema, já que eu não vou poder jogar e, provavelmente, vou levar spoiler na internet! Vou ficar até machizado! E eu também não tenho dinheiro o suficiente pra comprar! Eu vou ter que jogar o jogo dele! Olha, eu aceito o seu convite, mas, assim, vai ser aqui, na minha casa, sem nada de mais, qualquer coisa, eu invoco uma heroína pra te expulsar de casa, tá bom? Ah, sério? Que maravilha! Até que você não é nada mal, hein? Você é realmente muito habilidosa! Obrigada! Apesar de fazer um tempo que eu não jogo algum jogo assim... Opa! Eu quase caí! Ah, eu não posso crer! A gente tá pouco por fim, nível! A gente tava quase! Eu sinto muito bem! Apenas com você! Por favor, não fraqueja! Tudo depende de você agora! Por favor, não morre! Ah! Eu tô tentando! Eu tô tentando! Ah, caraca! A gente ganhou! Uau! Isso... Isso foi realmente incrível! Valeu! Eu fico feliz de poder compartilhar esse momento juntos! Ainda que, pra ser honesta... Ver você sempre me deixa muito feliz! E eu gostaria de passar mais tempo com você sem importar do que fazermos! Muito bem, Tennyson! Você vai ficar preso aqui por muito tempo! Então fique acomodado! Ah, bem... Já que você insiste tanto... Eu não vejo problema nenhum! Albedo! O que você tá fazendo, caralho? Não é pra deixar... Por que você tá mimando ele? Ai, para de encher o meu saco, seu velho chato! Ah, não! Pobrecinha de mim! Você me venceu! Ai, eu espero que você tenha piedade comigo! E não faça nenhuma coisa suja! Ah... Albedo! Nós nem estamos numa batalha! Você vai ficar aqui por muito tempo, Tennyson! Batmansu, com notificação! Ah, me diga, Albedo! Você por acaso se apaixonou pelo bem por causa do Shacketrix? Ou você tá com o Shacketrix porque você se apaixonou pelo bem? Ah, bem... Sabe como é, né? É que papo vai, papo vem... Uma pegada na mão aqui, uma pegada na bumbum ali... Espera, o que a gente tá falando mesmo? O quê? Ah, senhor Asmute, isso é realmente necessário! Eu não queria usar esse tipo de roupa tão desagradável e constrangedor assim! E também, qual é a necessidade de eu usar alguma coisa dessas? Bem, me perdoa por fazer você esperar, mas... É que eu queria ficar mais bonita pra você! Você gostou da minha roupa? E, eu tenho que te dizer, foi perfeito! Perfeito! Tudo, até os últimos detalhes minutinhos! Então, você vai ser o meu querido mestre? Ah, eu tô tão ansiosa pra isso! Eu sou... Sou eu, sou eu, sou eu, o seu amor! Esse relógio é bem mais intenso, tinha o que eu esperava! E aí